Beleza pessoal, então a gente já viu esse exemplo bem legal aqui para trabalhar com mapas, acho que deu para dar uma boa noção para vocês E tem um exemplo que o próprio App Inventor possui, que eu não lembro se já mostrei para vocês Mas eu vou estar mostrando para vocês como baixar eles, como localizar eles Que já é um exemplo de mapa, que eu peguei esse exemplo aqui, esse exemplo que não foi eu que fiz Baixei do próprio site do App Inventor, depois eu vou mostrar para vocês em outras aulas como fazer para achar todos os exemplos Eu acho que já falei lá no início do curso, mas não me lembro se eu cheguei a implementar algum Então esse aqui eu baixei e só adaptei aqui para a minha realidade, queria traduzir aqui para português Para poder explicar bem para vocês, fica mais fácil de vocês estarem entendendo Então olha só, esse aqui pessoal é um exemplo de mapa, com mais opções, usando TimeDB Usando Notifier, Usando Activity Start, Usando Location Sensor Ou seja pessoal, na verdade, na verdade, esse aqui contém praticamente tudo que eu ensinei em várias videoaulas Tem um único exemplo, então para mim não perder tempo e não fazer vocês perderem o tempo de vocês Tendo que explicar coisas que eu já expliquei Então eu peguei esse aqui, só adaptei e vou estar explicando para vocês Esse aqui como funciona, depois mostrar no celular real Isso aqui eu já testei no celular real e realmente funcionou, show de bola Então nós temos aqui, então, esse List Picker aqui Que é para, quando tu clica aqui vai aparecer todos os endereços selecionados Nós temos esse cara aqui que é para adicionar endereço Temos um Help, encontrar o endereço Você pode estar vindo aqui em encontrar o endereço Tu pode vir aqui e cancelar Aqui visualizar o endereço Que tu selecionou Ver no mapa um determinado endereço que tu tenha gravado aqui na base Ou ver a minha própria localização no mapa Que na verdade é o que eu ensinei na aula passada Então, antes de eu mostrar no celular real isso aqui Olha só que interessante que é isso aqui pessoal Veja o que nós temos aqui, o seguinte Nós temos aqui, então Foi criada uma variável global Tag Endereço Por quê? Porque ele usa, ele grava no banco de dados Aqui no TimeDB ele está gravando o endereço Aí, nós temos aqui Nós temos aqui o Lista de Localizações Que é uma lista vazia a princípio E a partir do momento que você for inserindo Tu pode estar depois visualizando eles Quando inicializa a tela Ele executa o Dados Iniciais Que é esse cara aqui Que é o que ele faz? Ele ativa o sensor de localização Ele coloca um título aqui Lista de endereços Certo? Aqui ele mostra aqui o vertical O arrangement, certo? Ele deixa falso Porque eu não tenho nenhum endereço ali ainda Aí o que ele faz aqui? E seta aqui, então O ProtimeDB Aqui O valor, então Global Tag Endereço Que no caso aqui é endereço Propriamente dito Certo? E se ele encontrou, então Global Lista de Localizações Então, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer, pessoal? Se ele não encontrou Aí ele cria uma lista vazia Vindo para cá Veja que eu estou explicando linha a linha Botão Adicionar Endereço Ou seja, nós temos esse botão Adicionar Endereço Aqui Certo? Que é esse cara BT Adicionar Endereço O que ele vai fazer? Certo? Ele vai pegar Seta aqui para True Certo? O adicionador de endereço aqui Desativa o botão Adicionar Endereço Tá? E o que ele faz? Ele dá um set int aqui Dá um int aqui Entre com o endereço aqui E clique em Enviar Certo? É isso que ele faz aquele botão lá Tá certo? Aí nós temos aqui Um botão Cancel Que simplesmente deixa True e False Aqui para não estar visualizando aqui Depois, mostrando no celular real Fica mais fácil ainda Tá ok? O que nós temos aqui? Nós temos aqui também o Ajuda Nós temos um Helpzinho aqui Assim, eu não vou nem precisar mostrar para vocês Como eu faria para criar um Helpzinho? Certo? Simples, na verdade É o Notifier Que eu também já ensinei para vocês Que ele só mostra aqui Usando o Join Aqui Clique aqui E digite o endereço completo Depois vá em Visualizar o Mapa Só um Helpzinho, né? Para quem quisesse uma ajuda E aqui Agora sim Adicionar Endereço Então nós temos aqui O Adicionar Novo Endereço E esse cara sim O que ele vai fazer? Ele pega aqui Os elementos aqui Tá certo? Da lista de localizações Adiciona para a lista Esse endereço Usa o P-Case O que ele faz? Ele converte tudo isso aqui Para maiúsculo E aí ele joga para a base de dados Para Tag Global Endereço Que é aquela Que no caso aqui Vai se chamar Endereço Que é o endereço Que tem aqui em cima Estão vendo? Então ele simplesmente O que ele vai fazer? Ele vai gravar aqui No Tag NDB Esse endereço É só isso que ele está fazendo Tá certo? E aí o que ele vai fazer? Botão Enviar O que ele vai fazer? Então Se Exemplo Se está vazio E ainda Tirando os espaços Trim Ele tira os espaços Esse cara aqui Então ele Ele dá uma mensagem Não encontrou endereço gravado Não sei o que Não sei o que Se não Certo? Se ele encontrou Certo? Então ele chame Eu adicionar novo endereço Tá certo? E aí ele vai estar gravando Esse novo endereço aqui Aí volta a deixar vazio Aqui está O Textbox do endereço Certo? Aí ele dá Uma mensagem de alerta Endereço foi adicionado É coisinhas simples aqui Tá certo? E por fim Aqui nós temos o Mostre no mapa Para a gente mostrar no mapa Tá certo? Ele vai mostrar aqui no mapa Então Esse endereço Tá certo? Aqui vai ver no mapa Porque é aquilo que a gente viu Antes na aula passada O Action O URI A View Certo? Ver no mapa aqui Aqui nós temos o endereço Ver no mapa Tá certo? Que daqui ele analisa Se está vazio Ele dá uma mensagem Se ele adicionou no endereço Primeiro Se não é porque Ele já tem um endereço Selecionado Ele mostra no mapa Este endereço Certo? E para finalizar A minha localização no mapa Que isso aqui já no caso É exatamente a mesma coisa Que eu ensinei na aula passada Tá certo? A diferença é que aqui Nós temos tudo em um só Tá certo? Está tudo aqui Dentro de um único E aqui Esse exemplo aqui Ficou bem legalzinho E aí agora Próximo de aula Eu vou mostrar isso aqui Na prática Certo? Ou seja Mostrando lá No celular O seu funcionamento Um abraço Até mais E tchau